Eu queria te falar algumas coisas, algumas coisas para você refletir como eu acabei de refletir agora. Aqui onde eu estou é local de paz. Agora é paz. Mas aqui se derramaram muitas lágrimas, muito sofrimento. Muitas famílias enterraram aqui seus entes queridos, pessoas que amam, que cuidaram, que criaram com tanto amor e carinho, deram educação, ensinaram o caminho da vida. Mas eu aqui agora nesse local fico me perguntando, e eu queria que você também se perguntasse. Sabemos que vamos vir para cá, todos nós, eu e você. Mas as perguntas são, estamos colaborando para que venhamos para cá mais rápido? Estamos fazendo as coisas para que nós cheguemos aqui com antecedência? Nós estamos tendo as atitudes, reações e pensamentos para que nos tragam para cá o mais rápido possível? Nós estamos deixando de falar para a pessoa que nós amamos tanto, simples palavras, como eu te amo, eu gosto muito de você. Estamos deixando para falar aqui, depois que ela morreu, depois que ela se foi, depois que ela não te ouve mais. Nós estamos perdendo tempo de dar carinho e amor para as pessoas que a gente ama. Nós estamos deixando de cuidar daquelas pessoas que nós fomos criados para cuidar. Pense um pouco, não deixe para amanhã, fale que você ama, abre seu coração, abre seu peito, diga que você é apaixonado por essa pessoa, pelo teu irmão, pela tua tia, pelo teu tio, pela tua mãe, pela tua avó. Não deixe para falar quando ele estiver aqui não, não faz isso não. Nós temos que partir sabendo que nós somos amados, sabendo que nós somos queridos. Porque depois que nós estamos aqui debaixo dessa terra, nós não podemos mais ouvir, nós não podemos mais ter o sentimento de amor e de carinho, nós não podemos mais abraçar, nós não podemos mais sentir o seu cheiro, o seu perfume, nós não podemos mais isso. Então não perca tempo, fale que ame, não perca tempo.